Chuta lá! No véu do luar Eu saio dos teus olhos Eu rolo pelo chão Como um amor que queima Magia negra Sedução Como uma deusa Você me mantém E as coisas que você me diz Me levam além Aqui, nesse lugar Não há rainha ou rei Há uma mulher e um homem Trocando sonhos fora da lei Como uma deusa Você me mantém E as coisas que você me diz Me levam além Tão perto das lendas Tão longe do fim Afim de dividir No fundo do prazer O amor e o poder A música nas sombras O ritmo no ar Um animal que ronda O véu do luar O véu do luar O animal que ronda O véu do luar Como uma deusa Como uma deusa Para encerrar Para encerrar o show Para encerrar essa função Então para encerrar a função Encerrar o show Cantar um Legal que eu tenho duas Para editar no DVD Vocês entenderam a minha mensagem No comentário Então deixa eu voltar Bom, com sucesso É uma música de um charameu Maurício Cardoso Ocampo, paraguaio Versão do Pedro Bento Chama Galopeira Escuta só E aí Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.